Olá, eu sou a Priscila Camazano e este é o Como É Que É. Hoje o assunto é saúde. Vamos falar sobre a febre Oropouche, o que é e como preveni-la. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos Ana Botalo, editora assistente de saúde. Ana, seja bem-vinda ao Como É Que É. Muito obrigada, Prião. É um prazer estar aqui. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Sim, vamos conversar aqui sobre essa doença. Ana, eu queria começar pedindo para você explicar para a gente o que é a febre Oropouche e como que a doença é transmitida. Perfeito. A febre Oropouche, assim como outras arboviroses, eu já vou explicar o que significa esse termo, é uma doença viral transmitida por um mosquito. Então a gente conhece aqui no Brasil muitas dessas doenças que são transmitidas por mosquitos, como dengue, zika, chikungunya, febre amarela, malária. E a febre Oropouche é mais uma dessas doenças que podem ser transmitidas por mosquitos. No caso, o mosquito que transmite a febre Oropouche, diferente da dengue, zika e chikungunya, que é um mosquito do gênero Aedes aegypti, é um mosquito que é conhecido como maruim, ou mosquito pólvora, que é do gênero culicoides. Entendi. E Ana, quais são os sintomas dessa doença e quando que a pessoa deve procurar um atendimento médico? É, os sintomas acabam sendo muito próximos os sintomas dessas outras doenças que eu mencionei. Então, em geral, é um mal súbito, uma febre que aparece de maneira inesperada, pode ter muitas dores no corpo, dores nas articulações, aquela dor atrás do olho, um pouco de vômito, às vezes acontece também sintomas gastrointestinais, então diarreia. E em casos mais graves, e aí que a gente deve ficar atento para procurar um atendimento médico, que você pode ter alguns sintomas hemorrágicos, então sangramentos na gengiva, algum tipo de sangramento que você pode apresentar, e essas manchas na pele, que também é característico da dengue e chikungunya, que são muito similares aos sintomas. Então, às vezes é difícil de identificar qual doença é. E Ana, recentemente o Brasil registrou as primeiras mortes da doença no mundo, até acionou aí um alerta para a doença. Queria que você dissesse para a gente, como que ocorreram esses casos? Perfeito. A gente teve a divulgação, primeiro, de um estudo que estava analisando uma possível causa dessas mortes, se elas realmente foram causadas por Oropost. Algumas semanas depois, já no meio de julho, a gente teve a confirmação do Ministério da Saúde de que essas mortes ocorreram por Oropost. Foram duas mulheres no interior da Bahia, e elas apresentaram esses sintomas que eu falei. Primeiro, uma manifestação de febre muito repentina. Foram até um atendimento médico, buscaram um atendimento médico, tinham dores no corpo, reclamaram um pouco dos sintomas mais agudos, porém não foram internadas, não foram acolhidas, e 30 dias depois apresentaram a recorrência dos sintomas, e aí foram, infelizmente, a óbito, já com sinais de gravidade. Como você mencionou, são as primeiras mortes registradas da Oropost no mundo, da literatura, então isso não quer dizer que são as primeiras de 2024, são as primeiras mortes realmente conhecidas dessa doença. E mais recentemente, infelizmente, a gente também teve um caso de, dois casos, na verdade, de óbitos fetais. Então, são duas mortes que aconteceram em bebês, que estavam ainda, as mães ainda estavam gestantes, e os bebês acabaram morrendo ainda durante a gestação. Teve esse óbito fetal. E é interessante a gente fazer esse alerta, porque podem acontecer também, além de óbitos, aqueles sinais de microcefalia. Então, o Ministério da Saúde também emitiu um alerta para que mulheres gestantes tomem cuidado, porque assim como aconteceu com o Zika em 2015, a gente viu depois uma epidemia de Zika, e muitos casos de microcefalia, o Oropost, o vírus Oropost, também pode causar esse tipo de má formação congênita, de anomalias fetais, e até mesmo levando ao óbito fetal. Sim, sim. Era justamente essa minha próxima pergunta, né? Sobre esses casos aí em mulheres grávidas, né? Porque a gente teve, até chamou a atenção nas nossas matérias aqui da Folha, trouxe essas informações, né? Então, o risco, só para a gente retomar aqui o risco, para mulheres grávidas e para os bebês com essa febre, se puder repetir, prazer. Sim, nesses casos é muito maior, é muito importante que mulheres que estão grávidas tomem todos os cuidados para não se infectar, né? Então, se elas moram em regiões onde existe esse mosquito, onde existe uma incidência. Porque acho que é importante a gente notar também que, assim, embora a gente tenha tido um aumento de casos esse ano, no passado, a febre Oropost ficou muito concentrada em regiões do norte do país. Então, áreas, por exemplo, próximas à região da floresta amazônica. Porque esse é um mosquito também que existe mais em um contexto de floresta. Ele não é tão presente num contexto urbano. Diferente do Aedes aegypti, como eu falei, que é um mosquito que a gente já viu que está muito bem adaptado para um contexto urbano, onde ele já consegue se reproduzir de maneira muito fácil e transmitir, né? Se estiver infectado com o vírus, transmitir para muitas pessoas. Já o mosquito pólvora, o maruim, ele ainda está mais restrito em ambientes onde você tem um contato muito próximo com a natureza, onde você tem muito acúmulo de matéria orgânica, onde você tem aquela decomposição das florestas mesmo. Então, caem muitas folhas de árvores e é ali que ele vai achar o local ideal para fazer os ovos e depois se reproduzir. Então, historicamente, os casos sempre foram concentrados nessas regiões mais amazônicas, mais do norte, onde existe esse contato com o ambiente florestal. É importante dizer que existe uma evolução natural também desse mosquito e do próprio vírus, que pode também estar presente em outros insetos vetores. A gente pode falar disso mais tarde. Mas, lembrando, mulheres gestantes ou crianças que estejam próximas a esses lugares onde existe uma incidência muito alta, tem que ter um cuidado redobrado, principalmente porque, no caso das mulheres, pode existir o risco de passar para o bebê durante a gestação. Sim, sim. Como você falou, tem uma incidência maior na região norte, mas também já foram detectados em outras regiões do país. Apesar de ter essa maior incidência, também é uma preocupação em todas as outras regiões. Ana, quais são as formas de prevenção da febre uropoxa, especialmente para as gestantes? O que a gente pode orientar de prevenção? Perfeito. Como todas as arbovirosas, a gente continua falando dos mesmos métodos de prevenção. Então, é claro, evitar a picada do inseto. E eu sei que aí é difícil, porque às vezes a gente nem sabe, às vezes a gente é picado por um mosquito e a gente nem percebe. Mas se você vive em um lugar onde existe uma população muito grande desses mosquitos, onde você está num contexto em que tem uma alta incidência de casos, se você sabe que ali tiveram outros casos próximos, não se expor. Então, usar mangas compridas, calças compridas, faça repelente. No caso de uma preocupação maior até para as mulheres grávidas, você pode colocar mosquiteiros, telas nas casas, nas janelas, usar isso como proteção também dentro da cama, no berço. Então, assim, pensar em formas de você impedir que esse mosquito, que potencialmente pode estar infectado, faça a transmissão. E além disso, eu acho que no primeiro sinal de uma febre súbita, uma dor no corpo que não passa, que você vê que não é semelhante aos sintomas que você pode estar acostumado de ter quando tem uma gripe, por exemplo, procurar um atendimento médico. Porque aí, sim, vai ser necessário fazer um exame. E é só pelo exame que a gente chama de RT-PCR, que é um exame molecular, que você consegue detectar o vírus, que você vai saber se você está com a febre oroposte e necessitar, então, de um acompanhamento mais próximo. Sim, sim. A gente está falando aqui de orientações para as gestantes, mas também não só para elas, né? Para toda a população também. Essas orientações também, que você disse aqui, usar roupas um pouco mais, que cobra mais, repelente, prestar atenção nesses sintomas também para toda a população. E, assim, quando a gente pensa nessas doenças transmitidas por mosquitos, é importante que a gente lembre sempre dos lugares onde existe um fluxo muito grande de pessoas e um fluxo muito grande de mosquitos. Então, isso acontece geralmente nas áreas mais quentes, né? A gente está falando da região amazônica, mas também é importante pensar que se você for viajar para uma região do Caribe, onde também existe uma alta incidência, também tomar esses cuidados. Então, sempre usar repelente e evitar ao máximo você passar por essa situação de ser picado e potencialmente poder ser infectado. Sim. E, Ana, como que a doença é detectada e quais são os tratamentos dela? Perfeito. Em relação a como você faz o diagnóstico, é a mesma coisa para outras arbovirosas. Você precisa fazer um teste, é a única forma de você saber. Então, geralmente, você pode fazer um teste molecular, como eu falei, e isso todas as unidades de saúde básica vão ter. Esse teste, além de laboratórios privados, né? Mas se você tiver necessidade de procurar um atendimento, ele vai ser feito. É importante dizer que, talvez, em algumas regiões onde não existe a ocorrência de casos da Oropost, não suspeitem inicialmente. Então, você deve sempre me comunicar se teve uma viagem recente para um desses lugares onde tem uma alta incidência. Dando um exemplo, uma pessoa do Sul que apresentar esses sintomas, provavelmente um médico ou um enfermeiro num posto não vai pensar em Oropost, porque não existem casos lá. Mas se você viajou para a região norte e veio com esses sintomas, é importante falar, porque aí eles podem fazer o teste específico. E, além disso, existem também testes que podem ser feitos de antígeno, que aí seriam testes para detectar se você tem anticorpos no corpo, mas não é o modo ideal, né? O modo ideal é você fazer realmente usando o laboratório molecular. Então, todos os sistemas públicos de saúde têm esse teste e os laboratórios privados. E, infelizmente, não existe um tratamento específico. Assim como muitas outras arboviroses, é muito difícil você pensar em um tratamento específico contra Oropost. O que vai ter tratamento vai ser tomar soro, se você está com desidratação, se você está com sintomas de hemorragia, vão tratar a hemorragia. Se você está com uma dor, vão dar alguma medicação para aliviar a dor. E descansar e tentar repousar ao máximo para que aqueles sintomas não se agravem, né? Mas não existe hoje nenhum antiviral, nenhum tratamento específico contra Oropost. Sim, já vou apertar que já chegou uma pergunta nas redes sociais, que também tem a ver com a minha próxima pergunta. O Gabriel perguntou no Instagram se tem vacina. E aí eu já vou emendar com a minha também, pergunta que tem um pouco a ver, né? Se é possível adquirir imunidade. Nosso corpo adquiria imunidade por Oropost? Então, tem vacina e o corpo consegue adquirir imunidade? Gabriel, não tem vacina, né? Assim como as outras doenças, de novo, essas são doenças muito difíceis da gente conseguir, inclusive fazer o que a gente chama de... Quais são as formas de imunidade que a gente pode gerar após até mesmo uma infecção ou após uma vacina, os correlatos de imunidade. Desculpa, eu tinha esquecido a palavra naquela hora. O que significa isso? Quando a gente toma uma vacina, por exemplo, para sarampo, a gente sabe que a gente precisa de uma determinada imunidade para que aquela vacina vá nos oferecer. E a gente vai ficar livre, entre aspas, de ter sarampo por um bom tempo. Para essas outras doenças, é mais difícil, porque o vírus também acaba conseguindo mudar muito facilmente e, às vezes, a gente não consegue encontrar as formas de impedir com que ele nos infecte. Isso acontece com dengue, isso acontece com zika, com chikungunya. A gente está agora só tendo a vacina de dengue no Brasil, esse ano que começou. Então, são doenças que são muito difíceis da gente conseguir encontrar quais são essas formas de imunidade. E, em relação à proteção de uma infecção natural contra o oropoxe e gerar a imunidade por anticorpos, isso ainda também está sendo estudado. Não existem muitos estudos ainda que comprovem que isso pode acontecer. O que existem são estudos bem pequenos que foram feitos em laboratório que mostram que talvez possa ocorrer uma relação, uma reação cruzada de você ter uma infecção por dengue, você ter algum tipo de proteção contra o oropoxe. Mas, lembrando, são vírus diferentes, não são da mesma família e esse tipo de reação cruzada que os pesquisadores encontraram, ela ainda é muito ligada a um contexto de laboratório. Então, assim, isso também não quer dizer que a gente vai conseguir ter essa imunidade para todos os tipos. Lembrando também que dengue tem quatro tipos diferentes e o oropoxe a gente está falando de um único tipo. Então, assim, é muito difícil você saber se isso vai acontecer igual de uma doença para outra. Sim. Ó, então chegaram já algumas perguntas aqui. Chegou mais uma no Instagram, que também é uma pergunta que eu também já tinha pensado aqui em fazer para você, Ana. A pessoa pergunta assim, essa doença foi descoberta recente ou já teve algum caso em algum outro lugar do mundo? Então, já vou pedir já e já ir para emendar para você falar quando é que ela só surgiu também no Brasil. Aparece, né? Começa a aparecer aqui no Brasil. É muito interessante essa pergunta, porque a primeira vez que foi isolado e detectado um caso de oropoxe no mundo foi em 1955 em um local em Trindade de Tobago. E isso foi o primeiro caso que é documentado. E cinco anos depois, em 1960, a gente teve o primeiro caso de vírus isolado no Brasil de um bicho preguiça. Um animal que eles encontraram na natureza que tinha esse vírus. Após isso, começaram a surgir alguns casos em humanos e a gente tem vários países da América Latina onde a doença é endêmica. O que significa ser endêmico? Endêmico quer dizer que é uma doença que ocorre naquele lugar e somente naquele lugar. Então, aqui na América Latina, a gente tem vários países onde a oropoxe é endêmica. A gente tem o Brasil, a Venezuela, Bolívia, Colômbia, Equador. A gente tem algumas partes também do Caribe. Então, Cuba, próprio Trindade de Tobago. Outras ilhas em que existe a doença de forma endêmica. Qual que é o problema? A gente começou a ver um aumento muito grande de casos em lugares onde naturalmente não tinham. Então, eu mencionei Rio Grande do Sul. Não existe nenhum caso detectado lá até o momento, mas a gente já começou a ver esse ano casos em São Paulo. Que não era muito comum. Em São Paulo, a gente pensa que existem casos de oropoxe mais associados a esses lugares onde eu falei que são próximos à floresta. Então, até agora, os casos que foram detectados, que são cinco, foram no Vale do Ribeira. Mas vê como passou tanto tempo sem a gente ter nenhum caso e esse ano a gente teve cinco casos em São Paulo. Então, isso mostra também que a própria doença está se expandindo. Ela está expandindo a sua área de distribuição geográfica. Ela não está mais restrita àquele lugar onde a gente pensava inicialmente que era mais a região amazônica, que é de onde ela é endêmica. A gente já vê uma distribuição maior e até mesmo chegando a lugares mais ao sul. É possível que a gente comece a ter também casos de oropoxe talvez na Argentina e no Uruguai. Sim. Chegaram mais perguntas aqui. Ana, você já falou sobre esse assunto, mas chegou uma pergunta. Eu vou pedir para você repetir. A pessoa perguntou assim, onde no Brasil já foram encontrados mosquitos infectados com esse vírus? Perfeito. Eu não vou saber dizer agora todos os lugares do Brasil, mas se a gente olhar os casos recentes do Ministério da Saúde, onde eles dão o mapa de quais são os estados onde tem casos registrados esse ano, é importante lembrar que esse ano no Brasil foram registrados mais de 7 mil casos de oropoxe. A grande maioria foram nos estados da região norte. Então, estou falando de Amazonas, Pará, Roraima, Acre, Amapá. Esses são os principais lugares onde concentram o caso. Mas a gente teve também, como eu falei, em São Paulo, a gente teve casos em Pernambuco, a gente teve casos na Bahia, no Rio de Janeiro, Espírito Santo. Já tem casos registrados na região centro-oeste. É mais fácil dizer que os únicos estados onde ainda não tem casos registrados são os estados do sul. E muito provavelmente porque ali não ocorra o mosquito. Então, lembrando, o mosquito que transmite a oropoxe não é o mosquito que transmite dengue, zika, chumulha, que é o Aedes aegypti. É outra espécie. E essa espécie também depende de um ambiente um pouco mais favorável para que ela possa viver e existir, que é esse ambiente de floresta, onde tem muito acúmulo de matéria orgânica. Mas até mesmo em algumas situações de contexto urbano onde existem outros fatores, como, por exemplo, o aumento de temperatura muito grande, essa onda de calor que a gente está vivendo em São Paulo. Então, expandindo um pouco a área onde existe essa condição favorável, umidade, calor, é possível que ele comece também a se proliferar em outros lugares. E lembrando que existe uma possibilidade que ainda não foi confirmada no Brasil, mas já é observada em alguns outros lugares do mundo esparsamente, de o mosquito comum, aquele que faz o zunindo no nosso ouvido à noite e não deixa a gente dormir, possa também ser um vetor de oropoxe. Sim. Chegou mais uma pergunta aqui nas redes sociais. A pessoa pergunta assim, o governo se posicionou sobre esse assunto? Sim, muitas vezes. Na verdade, o primeiro alerta que o Ministério da Saúde fez sobre a oropoxe esse ano foi justamente para fazer um comunicado para que as gestantes tomassem essas medidas de precaução, que a gente mencionou no início. Então, com orientações específicas para que elas evitem, não só áreas onde existe a circulação e existe incidência de casos, mas também se proteger usando roupas compridas, repelente, mosquiteiros e telas nas casas, evitar viajar, enfim, todas essas orientações que a gente falou antes, ao menor sinal de sintomas e num atendimento médico. E mais recentemente, o governo também se posicionou, porque quando houve uma mudança do risco da própria Organização Mundial da Saúde através da Organização Pan-Americana de Saúde, que é a maior entidade de saúde aqui na América Latina, de alto risco da oropoxe, o governo também se colocou, mais uma vez, em alerta, disse que está monitorando os casos, monitorando inclusive casos, como a gente mencionou, de possível anomalia fetal causada pela doença. Então, eles estão acompanhando, estão acompanhando as regiões de incidência, acompanharam esses óbitos e algumas má-formações fetais que podem estar relacionadas à doença também. Sim. A Simone perguntou assim, Estou gestante de 33 semanas e moro no Ceará. Gostaria de saber se aqui tem algum caso. Perfeito, Simone. Sim, existem casos registrados no Ceará. Eu posso dar uma olhada agora até para a gente poder, com certeza, dar a quantidade de casos. É importante que a Simone pense que como ela está no terceiro trimestre da gestação, esse é o período mais grave onde pode acontecer aquilo que a gente estava falando aqui de um óbito fetal causado por uma infecção. Então, é bom que ela tome cuidado. Muitos dos casos que foram reportados de anomalias e de óbitos aconteceram a partir do segundo trimestre. Então, é bom ela tomar essas preocupações. Usar repelente, evitar viajar, evitar ficar em um lugar onde existe muita matéria orgânica. Acúmulo de matéria orgânica é o que mais atrai esse mosquito pólvora. Então, tomar todas essas medidas para que ela não sofra o risco de ter uma infecção que, possivelmente, ela pode passar para o bebê. O que os pesquisadores viram até agora é que a forma como o vírus é transmitido da mãe para o feto, para o bebê, é pela placenta. Então, qualquer coisa que ela tiver vai pela corrente sanguínea dela e pode ser passada. Então, realmente, tomar todas as medidas para evitar. Sim. E, Ana, existe o risco dessa doença virar uma epidemia? E aí eu já emendo também. Eu queria te perguntar se com as mudanças climáticas afeta um aumento do número de casos? Perfeito. Pri, antes de responder, eu vou só fazer aqui a observação para a Simone que foram detectados 122 casos de Europox esse ano no Ceará. Certo. Eu acho que o risco de ser uma epidemia, por enquanto, não. E por quê? Porque a gente continua tendo como principal vetor esse mosquito pólvora, o Maruim, que ainda está muito restrito a esses lugares onde eu falei, onde tem acúmulo de matéria orgânica, florestas. Então, mesmo quando a gente fala floresta, não estou dizendo no meio da floresta, mas cidades que têm essa composição florestal ainda grande, uma vegetação grande, então próximas a reservatórios de água, próximos a pequenos riachos. Então, lugares onde existe ainda um pouco de vegetação nativa. E a gente sabe que isso não é um contexto que está em todo mundo. Então, possivelmente, ela vai continuar restrita a esses lugares onde o mosquito está circulando e não deve se espalhar. Mas é importante pensar que como existe a possibilidade de um mosquito comum também ser um vetor e isso ainda está sendo estudado, caso isso aconteça, aí a chance de espalhar para outros países e outros lugares onde não existe o mosquito Maruim é muito maior. E qual é a associação disso com as mudanças climáticas? É justamente isso que eu tinha mencionado antes. Quando a gente vê, por exemplo, o estado de São Paulo, essas ondas de calor que a gente tem vivido, chuvas muito intensas seguidas de um calor muito forte onde você pode ter uma maior proliferação dos mosquitos e se existir essa possibilidade do mosquito comum ser também um vetor, isso com certeza vai ser agravado. E aí a gente tem que pensar que com as mudanças climáticas, com a perda vegetal, outros mosquitos vão ocupar esse lugar do Maruim. E aí é um cenário em que é possível que a gente tenha um aumento de casos de Oropoxi e outras arboviroses, não só. A gente vê isso com dengue, com zika, com chikungunya acontecendo no mundo todo. Inclusive, vale lembrar que isso foi o que aconteceu com a dengue. A gente nunca teve casos de dengue, por exemplo, no Rio Grande do Sul ou na Argentina e esse ano teve. Porque existe um fluxo de calor muito intenso. Então isso permitiu a proliferação do mosquito em áreas onde ele não existia antes. Sim. A Sandra está perguntando se esse mosquito tem comportamento diurno e noturno? Ele é um mosquito que tem o seu pico de atividade naquele período da tarde, sabe? 4, 5 horas da tarde que fica bem cheio, bem intenso a sua atividade. Diferente, por exemplo, do mosquito comum que ele vai mais à noite. Então a noite, quando eu falo à noite, é no meio da noite. A gente costuma ter isso bem claro que você vai tentar dormir e fica aquele mosquitinho enchendo o sapo. E o Aedes aegypti é um mosquito normalmente mais diurno. Então é como se fosse um de dia ou um à tarde no fimzinho da tarde ou à noite. Sim. E Ana, para finalizar, para a gente reforçar aqui, fazer um fechamento aqui do programa, pedir para você repetir então quais são os sintomas de alerta da doença e quando que a pessoa deve procurar um atendimento médico. É, eu acho que assim que a pessoa começar a perceber que aquela febre não vai embora, que aquela dor no corpo é muito atípica, dores nas articulações, que é uma coisa que talvez muitas pessoas não saibam identificar, porque quando a gente sente dor no corpo, a gente pode sentir uma dor que é um pouco incômoda, uma dor de cansaço, uma dor muscular, mas essas arboviroses, então assim como a chikungunya, a zika, a oropoxi, causa umas dores muito fortes nas articulações. E você ter isso de uma maneira constante, sem desaparecer por muito tempo, é um motivo para você ir atrás de um atendimento médico. Além disso, se você começar a sentir uma perda de líquido muito grande, então muitos vômitos, muita diarreia que não vai embora, possível hemorragia, então sangramento nas gengivas, manchas pelo corpo, e tem um dado também que é importante, porque 60% dos pacientes, isso tem na literatura, dos pacientes de oropoxi, apresentam uma recorrência dos sintomas um mês depois. Então você tem aquele mal estar, você fica com febre, uma febre alta, dor no corpo, dor atrás dos olhos, dor nas articulações, três, quatro dias some. Um mês depois você tem os mesmos sintomas. Então isso é típico também da febre oropoxi, você ter essa recorrência dos sintomas até um mês depois. E aí é claro que você precisa procurar atendimento médico, porque se você não sabe ou se você não percebeu que foi picado pelo mosquito e você esteve em uma área onde existe um mosquito pólvora, é bem provável que você esteja correndo o risco de ter oropoxi. Sim, então tendo esses sinais, a melhor coisa é procurar um atendimento médico. E fazer o teste para saber qual é a doença. Muito bem, Ana Botalo, editora assistente de saúde. Diana, muito obrigada por ter vindo aqui e dado essas informações para a gente. Obrigada, Fri. E agradeço também você que nos acompanhou até aqui. Eu espero vocês amanhã. Tchau, tchau.